Fala pra mim o que você quer, baby, aqui no tanque suave Temo skunk, vim a vontade, tudo de cria pode colar Muita rima eu posso matar, vagabundo que vem de lojinha Mano, esquece, isso é o tanque, os caras causam teu fim Ei, ô, toma MC, Bipo, DJ e Graffiti, arra! Aham, 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 aham Pelo visto você veio, todo de exército camuflando Só que você é um soldado que não vai cair atirando É aquele cara que não vai dar um tiro E eu nem vou te perguntar se você sabe quem é Miro Foda-se, vim de Niterói, a terra da serra Eu sou soldado e tô aqui preparado pra essa guerra Porque o bagulho é doido, eu vim pra matar você Você não vai me ganhar mandando esse proceder Mas a tua rima é tão clichê Que infelizmente você nunca foi sagaz É capaz de agora acabar teu gás O guerreiro que sempre viveu na guerra Não sabe lidar com a paz Não sabe lidar com a paz, tá ligado Meu parceiro, minha guerra vai até amanhã de manhã Não sabe ligar na paz, você tipo América Eu sou o Vietnã Mas nem América, Estados Unidos Arca de ser burro, mano, seja melhor Porque agora eu nem vou falar nada Porque nessa rima tua se apresentou, velho Aí, pega a visão na improvisada Cês repararam? Duas gemas dele e ele não falou nada Então pega a visão O amigo atacou E esse otário aqui não acompanhou Duas dele e ele não falou nada O céu tá aberto Por isso que eu te falo que esse mundo é dos espertos O que tá longe eu vim trazer pra perto Deixa aqui na minha Eu falo dobro do dobro e no fim Fica tão certo Não fica tão certo Relaxa meu parceiro Porque na vida Só vive o que se não sofre Porque eu sou tipo o Felipe Rett Em verdade não morre Cê tá vendo? Cês gima eu não vejo ninguém gritar Por isso que eu deixei só o guri pra matar Aí Gritaram E agora cês morreram No final choraram Aí Pega a visão não se ajoelhe Você falou do menor Por acaso cê é a mochila dele? Então pega a visão Tá sendo carregado Te amassa o seu otário Mandando me improvisar Eu já disse Respeito Você fica foito Depois eu te quebro Você fica só o resto Parelo, biscoito Pois Cê falou que eu vim carregar Meu parceiro Carrego que nem livros Ou então coma um 38 Como um 38 Relaxa meu parceiro Que no rap Eu nunca fico a foito Devia que faz o flow Relaxa meu parceiro Que você vai ficar fudido Porque não é dinheiro de sorte Tá se achando A última bolacha do pacote E é a primeira batalha da noite Rapaziada Faz barulho pra batalha do Doug Tá fraco Tá fraco Quero fazer barulho nessa porra Fecha com o Bolsonaro Essa tarde que é a noite Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Joe e do Levi GL Então quem achou melhor as rimas De meu mano Guri Meu mano Malagueta Faça barulho 1 a 0 Guri Malagueta Próximo round Só lamenta que a senhora Levanta na mão assim Levanta na mão Seus marparilho assim Levanta seus manos Levanta seus manos Você, você, você já perdeu Na sua vida Tu não tem a manha De fazer o freestyle Não, levanta a mão Não, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Então MC de Batalha Beija, beija Depois fala aqui com o meu Tanque Coliseu Tanque Coliseu MC de Batalha Praça Depois fala aqui com o meu Tanque Coliseu Tanque Coliseu Tá fazendo o que? Ei, 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 ei Esses MCs faz juntos Fica falando merda pra caralho Os meninos tá ligado nessa história Baseado Em quatro reais Aí Aí Tu provou que tu é mau fraude Falou porra nenhuma Guardou pro segundo round Então pega a bizon aqui nesse ataque Não peguei o tempo Mas que se foda Mato no mais Mas e vocês que não tão no tom Fala que é Felipe Red Sem papo reto É só o Dilon Então agora é Dilon E eu vi o irmão Que pra mim vocês não são Inspiração E nem a musa do verão É a musa do verão Relaxa meu irmão Meu pai serão que meu fim Sempre eterno É a musa do verão Só que eu te maturinho Agosto de setembro Carroca é a musa do inverno É A musa do inverno Você com essa sua cara Ver a sua muso no inverno Sala que o satanás te aceita Caralho você é muito feio Foi feito na estreita Ah Só que nessa rima Tu não foi sagaz E quando tu nasceu O médico bateu nos seus pais Porque o bagulho é doido Eu chego aqui te gastando O bagulho tá doido Eu não mando Eu tô pra mim Tu morre agora E eu acelerando Pois meu pai nem tava presente Por isso causa revolta E quando você saiu O médico te empurrou de volta Só pra você entender Que a tua cara é mofeia Mas isso não é diferente Que se arrima que for alheia Ai 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 Então relaxa meu parceiro Estoura até um champanhe Que o bagulho nasceu estranho Veio do cu da tua mãe Ai Cê é tão feio Que sua mãe te trocou por dois amendoim Quando ela viu você nascer nela Eca Isso nasceu de mim? Ai Pega a estar Tudo bem Só que agora mano Eu venho aqui pra decolar Mas no freestyle eu sou verdadeiro Foi a mesma sensação que a tua teve Quando foi ao banheiro Ai Pega a visão Pega a resposta Eu mostro pra geral Que na rima tu é um boi Não falar da minha mãe Me acompanhe Pois eu vou arrancar tua cabeça Igual arranco a tampa do champanhe Se não tá bom Vai tomar teu banhe E quando cê nasceu Era tão feio Médico bateu na tua mãe Bateu na tua mãe Só que você é muito feio E nasce É um jeito estranho Teu pai gozou na toalha Que cê vai com a mamãe Olha lá viu Todo mundo tá vendo O que foi decorada Eu ia explanar Mas nem precisa Enfaler nada Porque teu pai É mó canalha Cê se limpa com papel higiênico Ele nem compra Suas toalhas Vamos bater palma Pobatória Bate palma aí meu povo Bate palma aí Aqui é uma educação europeia né Isso aqui é incrível Tá ligado Bate palma Comandado Eu costumo dizer De São Manzano É um pedaço de Barcelona No Rio de Janeiro É a Catalunha Tá ligado No meio do Rio de Janeiro É Joey E Levi JL de um lado Guri E meu mano Malagueta do outro Vai ter a votação Quem prestou atenção Bem quem não prestou atenção Boa sorte E não faz merda Igual a merda do governo Faz todo dia aí ó Vamos lá Quem achou melhor as rimas De meu mano Malagueta E Guri faça barulho Barulho quem preferiu Joey E Levi JL Então Managueta e Guri Classificado para a próxima fase O Jack Classificado para a próxima base E a mena E a mena E a mena Come na E a mena Ver en E a mena E a mena